E agora vamos à previsão do tempo. Nos últimos dias, os moradores da região de Curitiba se sentiram novamente no inverno. As temperaturas caíram e o céu ficou fechado. Mas para amanhã o tempo muda. O dia começa abafado e no período da tarde a instabilidade aumenta. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. A quarta-feira vai ser de calor na maior parte do estado. A previsão é de chuvas rápidas e localizadas, principalmente na faixa que vai do Norte Pioneiro até o Sudeste Paranaense. No litoral e na região metropolitana de Curitiba o clima vai ser mais ameno. Mas já não faz tanto frio. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. Em Foz do Iguaçu a máxima fica em 34 graus e a mínima em 21 graus. Em Paranacite máxima de 32, mínima de 19. Em Floraí máxima de 33, mínima de 19 graus. Em Antonina, aqui no litoral a máxima é de 26 graus e a mínima de 19. Em Pitanga 28 graus de máxima, 16 graus de mínima. Aqui em Curitiba a mínima é de 16 graus e a máxima de 25. Tchau! Vamos lá.